Música 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 Muito boa noite para você ligado Mais uma vez na TV Palotina Futsal E mais uma noite da nossa equipe Enquadra Dessa vez pela Copa União Enfrentando a grande equipe do Santa Helena Futsal Trago imagens aí do vestiário Onde as duas equipes Já estão posicionadas Para logo mais Adentrar o centro de quadra e fazer os procedimentos Iniciais antes da bola rolar No zoom da imagem aí Vemos o Palotina Futsal com o Capitão Guilherme Na entrada do túnel Também a equipe do Santa Helena Onde Dentro de alguns minutos Teremos o início da partida Marcada para as 20 horas Equipe de Santa Helena Que também é um município aqui próximo Vizinho Onde tem a famosa prainha de Santa Helena Onde você aqui passou por um verão aí Com férias Teve oportunidade de visitar O Palotina tem A oportunidade de concretizar aí Sua terceira vitória consecutiva Apesar de ser uma competição diferente Onde venceu as duas últimas Jogando em casa Em casa o Palotina está em vir Teve um empate Jogando fora de casa Logo depois Duas grandes partidas E duas grandes vitórias Em que venceu e convenceu Hoje obviamente Com equipe De ponta Uma equipe com grande qualidade No futsal Renomada Com bons jogadores Onde é um teste de fogo Para nós podermos ver O quão a preparação do Palotina Está Para Tentar o acesso No próximo ano É Hoje Um dia em que o ginásio ainda Não está na sua totalidade Cheia Parcialmente Por ser uma quarta-feira Quando temos aí A entrada das duas equipes O público vai chegando Até porque o pessoal Está acostumado com jogos Às 20h30 Hoje às 8h Pode ser que algumas pessoas Se confundiram Daqui a pouco eu trago para você O áudio diretamente De quadra Dessa entrada aí Dos jogadores Na bela imagem Daqui a pouco eu tenho imagem De dentro de quadra também Vamos acompanhar O início E a execução dos hinos Na seguida Senhoras e senhores Em nome do nosso clube E da federação Paraense Convidamos a todos Para que vivem De pé Para o hino E o estado E o estado do Paraná Agora, ainda em posição de respeito, vamos ao Índio Nacional do Brasil. A Câmara do Brasil 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 Kelvin A Câmara do Brasil 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 O Kelvin A Câmara do Brasil 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 O nosso fixe O nosso fixe Estão bem representados Esse ano O Tatinho vem Vem colocando segurança Na nossa defesa Isso aí Eu sou suspeito Falar porque eu gosto Muito da forma Como ele joga Quando vem a equipe Do Santa Helena Com o perigo Melo No meio do gol Melo seguro Melo que Tá engatando aí O terceiro jogo consecutivo O Mancha jogou o primeiro Foi muito bem eleito Melhor da partida Lá em Ubiratã Depois só deu o Melo O Mancha que tá lesionado Teve um problema no olho Acabou se machucando aí Tomou uma bolada no olho Tá se recuperando Comentou comigo Até que tava com dificuldades Ali nos primeiros dias Pra enxergar inclusive Sabia disso aí Gustavo Sabia Sabia E mais um que tá fora hoje É o Phil né Tá com desconforto muscular aí Então não veio pra partida Tá só na torcida por nós hoje E novidade hein Você que acompanha A transmissão pelo Youtube Já sabe Não pode perder tempo Tem que se inscrever no canal Deixar aquele like E comenta muito Porque o seu comentário Com certeza vai aparecer Aqui na transmissão Então Registra aí O que você tá pensando Pelo jogo O que você acha até agora O que o Palotina Precisa fazer de diferente Pra quebrar as linhas Do Santa Helena Que daqui a pouco Nós vamos dar um alô pra você Que faz acontecer O nosso Palotina Futsal Quando no chute Do Josu Sem força Ficou fácil ali Pro Tarses Spalmar Bola pra fora E lateral Pro Palotina Futsal Temos Jogado 4 minutos E 50 Restando 15 Pra acabar A primeira etapa De um jogo morno Até agora Com algumas oportunidades Nenhuma é clara de gol Quando temos ali O Tatinho No escanteio Pro Josu Na finalização Mais uma vez Escanteio pro Palotina Que tenta fazer ali A sua primeira pressão No jogo Chegando com um pouquinho Mais de posse de bola Nesse exato momento Quando temos o Tatinho Ali pelo lado direito Olha o Tatinho Cruzamento Era pro Samuel Ficou forte demais A bola sai aqui Pelo lado esquerdo Posta de bola Pra equipe Do Santa Helena Que praticamente Não mexeu ainda Quem entrou Tá jogando Anotemos aí O Sidney No passe errado O Sidney Era buscando O William A bola saiu Melhor pra nós Que ficamos Com o lateral ali O Samuel Quem vai cobrar Aí o Tatinho Apertado Teve que se virar Colocou pra fora Porque tava muito apertado O Tatinho Pra evitar o perigo A equipe do Santa Helena Ali no escanteio Bola rolada pra trás Direto pro goleirão Tars Ele costuma chutar de longe Eu falei Não pode dar espaço O Melo O Melo foi E espalmou Cara Não pode dar bobeira Pro goleirão não Embaulada do Tars Se ele pegar do meio De quadro pra lá É um perigo Esse homem no goleiro Tem que apertar Se for muito pra frente Isso aí Nós temos a equipe Do Santa Helena Ali rodando bola Novamente Com paciência Sem se desfazer Da bola Com a cabeça no lugar Palotina Tendo problemas Até agora Gusta Com a marcação alta Do Santa Helena Que o Tatinho Geralmente joga Com um pouquinho Mais de espaço Como ele não tá Tendo espaço Ele tem que pensar Rápido ali Não chega ninguém Buscar a bola Ele acaba tendo Se desfazer dela E se desfazer dela Ou até forçando o passe Errando Concorda? Concordo Concordo Lembrando que a gente Tá jogando com uma equipe Muito qualificada Então os caras Eles não vão dar moleza Eles vão morder lá em cima Mesmo E o Palotina vai ter que ser ágil E esperto nessa saída de bola Quando temos aí O Matheus Que acabou de entrar Sofrendo a falta Da equipe do Santa Helena Quem derrubou ele Foi o Adalto Número 13 Da equipe Do Santa Helena Futsal Aí A reclamação Com a arbitragem Aí do Adalto Do William William falando Com o professor ali Pedindo o Rodomén Já tá entrando aí O grande Zegraia O ícone Aqui do ginásio Vai adorar Marçoméns Zegraia e o Rodomén Quando não é ele É o cabeça né Tem os dois Os dois são bons né Os dois são bons Duas lendas É isso aí Reslumiu tudo Quando temos aí Autorizado novamente O reinício da partida Para a equipe do Palotina Com o Matheus E aí o Matheus Ronda a bola ali No Samuel O Samuel Que é habilidoso hein Ele gosta de ir para o Manamano Num contra um Dessa vez ele preferiu Preferiu voltar a bola No Tatinho Quando temos Matheus Matheus no Josu Ficou ruim demais O passe Já se recompôs O Palotina Aí o Tatinho Chega firme Para cima do Willian Olha a pressão Eu gosto Quando o Palotina Sobe as linhas hein Aí O goleirão Tassi Tem que chutar para frente Matheus Recupera Faltou um pouquinho de equilíbrio Ali para o Matheus Ele acabou perdendo a bola De novo Marcação forte Para cima do Willian Sobe as linhas O Palotina E o Santeleno Usa muito o goleiro Apertado ali O Matheus Quase faz o goleirão Tassi se complicar E a torcida gosta E aplaude Como o torcedor do Palotina Gosta dessa marcação alta Não sou só eu né Gusta Não Jamais E olha que hoje A casa não está tão cheia A toca da onça Não está lotada 100% Mas a galera A galera vibra junto com o time Empurra demais Quando temos a equipe do Santeleno Ali pelo lado direito Vem tentando também Arranjar uma jogada de ataque De efeito Que até agora não conseguiu A equipe do Santeleno Às vezes que chegou O chute foi no meio Que eu faço para o Melo A equipe do Santeleno Tenta o passe A bola sai na lateral Posta de bola para o Palotina Temos 13 minutos Restando para o terno Da primeira etapa Lembrando que os produtos oficiais Do Palotina Futsal Podem ser encontrados No site www.mainersoficial.com.br São chaveiros Squeeze Mousepad As camisetas Tem um infinitidade De produtos Do Palotina Ali te esperando Para que você possa Com certeza adquirir o seu E ser mais um Que tem produtos oficiais Do Palotina Não perca tempo Acessa Corre lá Quando temos a equipe Do Santeleno Aqui pelo lado esquerdo A equipe do Santeleno Que toca bastante A bola Com tranquilidade É o Sidney Quem estava com a bola Ele de novo Agora entrou O número 10 Da equipe do Santeleno Que é o Felipe Olha ali fora de lance Olha fora de lance Ali o Matheus Com o Wanderson É É que não tem VAR Se não ali Essas mãos na cara Já ia pintar Um cartãozinho aí Podia dar um problema Um pouco maior Ali um lance Fora de jogo Ia chamar para ver Pelo menos Ia chamar para ver Eles gostam De achar um problema Onde não tem Às vezes também Então certeza Que o jogo seria parado Mas não deu nada Ali ficou só na conversa Tá bom o juizão É isso mesmo Tem que fazer Acalmar os ânimos Porque o jogo é bonito Assim com todo mundo Dentro de quadra Quando a equipe do Santeleno Tem oportunidade A batida de longe Melo O meu goleirão Melo Foi buscar no canto esquerdo O Melo Grande Melo Que vem fazendo Grandes partidas Recentemente o Melo O Melo Que no ano passado Já fez um ótimo ano Mas o começo desse ano Não é ótimo É excelente A condição Que o Melo Tem atuado Alto nível realmente Foi buscar o Melo Olha a paulada Olha a dificuldade Teve um desvio Ali ainda Com um monte de gente Na frente Essa defesa do Melo Foi sensacional Extremamente dificultosa Muita gente na frente E a bola desviada Mais uma Quando de novo Vem o goleirão Tarsis Eu falei Você falou Gosta Gol Do Santeleno Não pode deixar O goleiro Tarsis Bater de longe Ele já tinha dado Dois chutes Que ofereceu Dificuldade pro Melo Aqui de cima Da transmissão Eu vi Que isso ia ser um problema E o que aconteceu Na jogada de ensaiada Descanteio Gosta Gol Gol A gente tava vendo Que tava sendo A jogada mais perigosa De Santeleno Esses chutes de longe Ainda mais do Tarsis Que tem uma paulada Ele deu três chutes no gol Dos três Dois foi no gol E um passou com perigo A mira dele tá calibrada Se deixar ele faz mais Então tem que cuidar A chegada do goleiro de longe Tenho certeza Que o professor Fabinho Já se atentou nisso E o Palotina Vai correr atrás Quando vem a equipe do Santeleno Ali no contra-ataque A bola saiu O Palotina precisa entrar no jogo Os dois últimos jogos Nossa aqui Nós tivemos um início bem melhor Hoje com um pouco mais de dificuldade Aí o Tatinho Aí o Tatinho Devou uma bola no Samuel Tá faltando o Samuel no jogo No primeiro jogo O Samuel Ele fez só três Errou o Tatinho Que não tá bem hoje Quando vem o Sidney Pelo lado direito Aqui do Santeleno Chega no Melo Sai do gol O Melo E salva a gente Mais uma vez O Palotina tá dormindo Até agora O Palotina tá dormindo Até agora Precisa acordar Precisa acordar O professor tem que chamar Orientar Conversar Porque senão o Santeleno Vai fazer dois, três Depois fica difícil, Gustavo Não, vai complicar, né, Guilson Até agora o Palotina Tá morno em campo Parece que não entrou ainda Pra jogar Tá desligado Errando passes bobos, né E isso tá concedendo Várias chances de perigo Aí pra equipe de Santeleno É Torcer pra que Esses pontos se ajustem aí No decorrer da primeira etapa Vem o goleiro Tars Aí de novo No passe Sai o Melo Meu Deus do céu O que o goleiro Do Santeleno Tá aprontando hoje Tá difícil de explicar Quando temos aí Posse de bola Pra equipe do Palotina Ali no ataque Vai ter oportunidade Tatinha quem vai na bola Aí Algumas orientações Da arbitragem Pro Tatinho Quando tem mais uma oportunidade De colocar a gente No ataque Feijão Feijão pro Tatinho Quem era o Luan Que era pra receber Eu tô Eu tô sentindo assim, Gustavo Você assistiu o Palotina e o Biratã? Claro Claro que assisti Palotina e o Biratã Nós tivemos a mesma dificuldade de hoje O passe não entra O passe não dá certo A torcida tá quieta Por enquanto Porque tá sentindo a dificuldade Dentro de quadra Tá faltando aquele lance Pra incendiar Pra trazer a torcida pra perto Nós temos esse fator decisivo aqui Que é o sexto homem Dentro de quadra Que é a torcida Mas precisa daquele Precisa da faísca Pra gerar Precisa, precisa O fogo e a combustão Então vamos lá, torcedor Daqui a pouco É Eu tenho certeza que o professor Fabinho Vai pedir um tempo técnico E vai orientar Isso é fato Mas não temos aí o Kelvin Que retornou novamente Tentando o passe longo Não deu certo Mas é lateral Bola pro Feijão Feijão ali Toca pro Luan Aí a bola bateu No Luan Isso aí Posta de bola Pra equipe do Santa Helena Equipe do Santa Helena Que tá na dela Né Aproveitando as oportunidades Quando teve a oportunidade O cara de gol Que chegou Fez Aí o passe errado Do Luan 77 Do Do Santa Helena Tem Luano Palotina Tem Luano Santa Helena E aí a reversão Palotina tá cometendo vários erros Assim né Gibson Com essa bola lateral Com essa bola lateral aí Várias reversões né Hoje é a primeira É a zica da estreia né Zicou lá na estreia Em o Biratã Mas vai passar Eu tenho muita fé Que nós vamos se encaixar Quando vem chegando A equipe do Santa Helena O chute na trave A equipe do Santa Helena Tá fazendo um salseiro danado Ali na nossa defesa Aí o Guilherme Tenta a jogada Devido a uma bola Saiu Bola na trave Acho que o Melo Não salvou Foi na trave Ou passou com perigo Realmente Precisamos acordar Mexer O professor O Aras e o Fabinho Tão conversando ali Alguma coisa Não tá dando certo Até o momento E acredito que seja O passe A construção das jogadas Até por isso Que o Santa Helena Tá toda hora chegando Agora o goleirão Se atrasou aí Porque se ele vai de novo Era mais um chute Aí o Tarsis E é todas as bolas nele Todas as bolas nele Agora é a primeira Que ele isolou E vamos torcer Que pro resto do jogo Continue assim Só isolando Pois é Disparadamente Eu falo com toda certeza Que o maior finalizador Do time do Santa Helena Até agora é o goleiro Quem mais chutou Só chutou Só bomba Só chute perigoso Vamos lá Vamos ver agora Quando vem Guilherme Pelo lado direito Quase quase O Guilherme faz Por muito pouco ali O Guilherme Num chutou cruzado Com perigo Tem que ver Se o goleirão Vai bem com as mãos Igual tá indo com o pé Vamos ver A hora que foi exigido Alguém tem que dar Uma testada nele Kelvin Meu Deus do céu Tá difícil hoje Meu Deus do céu E aí Na tela O que o Feijão Fez no lance do Kelvin Quando tem o lançamento Direto aí Do goleirão Tarsis E o juiz Pega a mão do Kelvin Aí é complicado O juiz Ouviu a mão do Kelvin Pra mim Tocou no abdômen Do Kelvin Mas Foi visto aí Conduta faltosa do Kelvin Por toque na mão Você que tá com fome Bateu aquela fome Torcedor A pedida perfeita Pra quem curte Um hambúrguer artesanal No ponto e feito Na brasa É o Xamambúrguer Ele foi premiado Como a melhor Hamburgueria de Palotina Por dois anos consecutivos Tá localizado No Conecta Laug Perto do Lago Municipal Peça já Pelo telefone 444-997-27-0088 O espaço home É pra você Que procura qualidade E beleza Pro seu lar Oferece uma ampla Variedade de produtos Pra transformar Seus ambientes Piso laminado Vinílico Rodapés Portas persianas E muito mais O Jardim Ana Carolina Tem uma excelente localização Apenas 6 metros Do Lago Municipal Quando a equipe do Santa Helena Teve a falta E preferiu tocar Ao invés de finalizar Bola no goleiro Tassi Que provavelmente aí Via buscar o lançamento Viu que tinha jogado Livre Preferiu toque Tatinho Recuperou a bola No Tatinho Pode trazer risco aí A jogada do Palotino O Tatinho Bateu pro gol Bateu pra fora Com perigo Por cima do gol Goleirão desse tamanho aí Do Tassi Vale a pena chutar no chão Né, Gustão? Vale a pena, né, Guib Excelente jogada aí Do Tatinho Roubou a bola Ficou esperto na marcação Infelizmente Não saiu uma finalização Com perigo Mas é isso aí Tem que ficar ligado E na melhor oportunidade Roubar a bola E fazer o gol Equipe do Santa Helena Não se acha no passe Também Posta de bola Pra equipe Do Palotino Futsal Que aí, Telecom A internet tá caindo Tá travando Não consegue assistir Aquele filme ou série Então vem pra que aí, Telecom Internet com fibra ótica Serviços de instalação Manutenção de computadores E muito mais Instalada nas cidades De Palotino Até a Rocha Iporã E Francisco Alves Quando temos aí A equipe do Santa Helena Com perigo Quase sai o segundo gol Nós estamos se livrando Até agora Gusta de Sofrer o segundo gol Infelizmente Palotino com Dez minutos jogados Não se acha Pois é, né Guib Santa Helena Tá criando bastante Felizmente pra nós Eles não tão com Aproveitamento tão bom Na cara do gol Se não fosse o Tarsis aí Com essas pauladas dele Se chutaço de longe Daria 0x0 ainda Mas Vamos lá Vamos ver se o Palotino Encaixa E consigo buscar O spot E aí o Melo É quem vai sair jogando Pra equipe do Palotino A futsal Já tocou no Guilherme Agora no Kelvin Bola na frente Pro Luan Chega Tarsis Rasgando E salva a equipe Do Santa Helena Aquele abraço Pro Rodrigo Stachowski Ligado na live José de Góes A Rosineide O nosso amigo Charles Que tá ligado Em todas as lives Do Palotino A futsal O Charles não perdeu Um jogo até agora Todos os jogos Que eu transmiti Ele tá aqui na live Ele tá ligado Nosso maior torcedor Virtual aí É o Charles O Charles É bom E pontual Antes de começar a live Ele tá aqui Quando vem a equipe Do Palotino A futsal ali Pelo lado esquerdo A bola sai E os passes Realmente não entram Gusta Tá difícil até agora Tá difícil Santa Helena Tá jogando certinho Tá tendo mais Aposta de bola Então isso dificulta Bastante pra gente E vamos lá Mais uma chegada Opa Pra fora Essa aí Com perigo Mais uma vez A equipe do Santa Helena Chegando Aquele abraço Pro seu Osmar Pai do Madeus Pro Vitor Pra Emily Leonardo Todescado Também tá ligado Enquanto vem o Palotino Pelo lado esquerdo Com o Kelvin Olha o Kelvin Bateu pro gol A bola desviou É escanteio Pro equipe do Palotino Quando o Guilherme Tentou o passe direto Não foi dada A distância permitida A arbitragem Vai mandar voltar E a torcida Ficou na branca Aí o Kelvin Daquela encarada Na juíza Aí tá complicado Ali com a arbitragem Olha lá a briga Olha a briga Com o Feijão ali Aí o treinador Já se exalta Os dois bancos Começam a discutir E lembrando aí Que a Paula A árbitra de hoje É FIFA É FIFA E o André Soares É da CBFS Também representado Mas tá Tá meio duvidoso Hoje por enquanto Tá pesando no peito Ali o emblema da FIFA Eu vi realmente Algumas decisões Controversas Polêmicas ali Até então Nada que comprometer O resultado do jogo Mas O pessoal tá na bronca Apresentou o cartão Antes ali pro Tatinho Então agora O Palotina Vai ficar na pressão Pra sair um cartão Pra Santa Helena também Palotina Futsal Torça Grite Jogue junto Jardim Ana Carolina Excelente localização Em Palotina Apenas 600 metros Do Lago Municipal Para mais informações Ligue ou mande A sua mensagem Para 449 9845 3400 Quem tá acompanhando Também é o William Farias O Miguel Miguel tá dizendo Que o Palotina Precisa marcar mais alto E fazer as jogadas Pelos cantos É verdade Miguel Você tem razão Rodrigo Melo Londrina Família do goleirão Aí tá na Escuta E também assistindo O jogo do Palotina Rodrigo Tenho pra dizer Que o teu filho O goleirão Melo Tá salvando a gente Até agora Porque ele fez Várias defesas importantes Não só hoje Como nos outros jogos E realmente É um goleiro espetacular Que nós temos aqui No nosso Palotina No nosso Palotina Futsal Claro que hoje A gente tá perdendo Não é isso que a gente Queria até agora Mas vamos em busca Quando vem o Palotina Rola a bola Um pouco mais atrás Pro Guilherme Guilherme devolve Pro Luan Aí o Luan Pelo lado esquerdo Pisa na bola Foi pra jogada individual Luan Lindo a caneta Luan bateu Pro gol Foi tramado Na hora H O Luan Põe a redinha Entre as pernas Aí ó Número 13 Porque o Luan Meteu a caneta Que jogada bonita Olha lá Que canetaça Tem marcação? Então tá bom Eu passo Olha o que o Luan aprontou Só faltou o gol Pra coroar a jogada Seria um golaço Guilherme Meu chapéu Isso aí Quando temos mais um escanteio E uma jogada como essa Já traz a torcida Um ambiente melhor Quem sabe um golzinho Antes de acabar o primeiro tempo Pra terminar Pelo menos empatado Quando o Feijão Tá na bola Recua pro Kelvin Olha o Kelvin Com perigo Chute de primeira bola Pra fora O Palotina Tem essa jogada Ensaiada no escanteio Sempre essa bola alçada Pra quem tá ali atrás Bater de primeira Tá encaixando Só falta o chute Falta o chute No gol A mão da equipe Do Santa Helena Tenta sair jogando O Guilherme Chega firme Na marcação Aí a lateral Pra equipe Do Santa Helena Futsal Que também Não dá certo O passe Porque tem um desvio Ali pelo meio De caminho E poste de bola Pra equipe Do Santa Helena Equipe do Santa Helena Vem chegando Aí novamente Pelo lado esquerdo Olha o giro Bateu pro gol O William Foi travado Pelo Guilherme Você torcedor Que é habilidoso Olha o Luan Ganha de dois o Luan Sofreu a falta o Luan Sofreu a falta o Luan A torcida fica na bronca Porque quer cartão Arbitragem Dá uma segurada Fala que foi um lance Normal de jogo Só apenas a infração Não era pra cartão E vai ter ali A oportunidade O Palotino Meu amigo Gusta Raio X Até agora Da primeira etapa O que que você tem visto O que que tá faltando Pra equipe do Palotino Conseguir chegar Ao gol Você fala logo Depois da falta Gusta Porque o Guilherme Já tá se posicionando Pode vir jogada Ensaiada aí Da equipe do Palotino Futsal O Guilherme Conversa com o professor Fabinho Talvez pra pedir opinião Ali o que é melhor A ser feito A equipe do Santeleno Se posiciona Feijão É quem tá aqui Pelo lado direito Aí o Kel Vai vir buscar Vem também o Luan O Guilherme Bateu direto Isola o Guilherme Joga longe do gol Né Gusta Agora sim Pois é Que chute Desperdiçado Mas enfim Cara o Guilherme O que eu vejo É aquele nervosismo inicial De estreia Numa competição nova Contra uma equipe De série prata Tá passando Esse nervosismo O ímpeto Do Santeleno Também caiu um pouco Agora que falta Pro Palotino Encaixar essa bola Rodar bem Fazer uma jogada Trabalhada Buscar a finalização E procurar o empate Isso aí Quando temos A equipe do Santeleno Errando o passe E dando contra-ataque Pro Guilherme O toque pro Luan Pode ter perigo Luan Bateu Defendeu O goleiro do Santeleno Salvou o Guilherme De novo Agora sim Agora sim Meu Deus do céu Pegou mais uma O Tarsis O nome do jogo Até agora O Tarsis até agora Tá acabando com o jogo Meu Deus do céu Era nossa chance Gusta de gol Ele pegou duas Duas seguidas Defesaça Bolas difíceis E o Guilherme chutou de bico O chute mais difícil Que tem pro goleiro defender É o chute de bico Porque você não sabe a direção Queima roupa né Que defesa do goleiro Tarsis duas vezes Salvando a equipe Do Santeleno Até o momento Salvando em ambos os sentidos Eu falei Será que ele é bom com as mãos Assim como é com os pés Foi lá e meteu o gol Tá a prova Fez o gol e defendeu duas Defendeu duas Macou três gols Então o goleiro do Santeleno É isso aí A equipe do Santeleno Vai ter a oportunidade De construir mais um ataque Momento que Samuel volta pro jogo Matheus, Tatin e Guilherme São os quatro homens do Palotina Além do Melo Que é o nosso goleiro Palotina Futsal Torça Grite Jogue junto Com aquele Telecom Você garante a melhor internet Vibra ótica da região Além de fornecer todo o suporte técnico Para sua casa, empresa ou área rural Quando a equipe do Santeleno finaliza Para o gol Foi gol? Entrou? Foi gol Foi gol Gol Do Santeleno Eu fiquei numa dúvida danada Mas foi gol sim No replay a gente vai conferir Onde a bola entrou E que golaço, Gustavo Aquela famosa bola na veia, né Gui? O que nós estamos tentando aqui Nas nossas jogadas de cenário Eles conseguiram Você vai ver que a bola entra Daqui a pouco A nossa produção vai trazer o replay Desse lance do gol Da equipe do Santeleno Um golaço Tá lá, tá lá Gui Só o replay Olha lá Cortou, cortou de novo Mas aquela bola na veia, né Gui? Isso indefensável Para o Melo Essa bola aí Que chutaço Que balaço Que me acertou aí A equipe do Santeleno Um golaço do Sidney, hein? Uma paulada realmente Sem chance para o Melo Indefensável E como o muro Aqui do ginásio Ele é bem próximo do gol Deu a impressão De que ela tinha batido no muro E voltado na rede Pelo lado de fora Né? Pelo menos aqui foi a ilusão De ótica que nós Enquanto equipe tivemos Mas a bola entrou realmente Gol legítimo Para a equipe do Santeleno Que vai vencendo Por 2x0 a equipe do Palotina Que ainda não tomou Conhecimento das ações Quando vem O Samuel ali Pelo meio Já deixou a bola Para o Kelvin Aí o Kelvin Tenta buscar A jogada de efeito Foi para a jogada Individual E aí quando as coisas Não estão dando certo Realmente Mais uma jogada aí Desperdiçada Até que desviou ali Vai ter o escanteio Mas ele tropeçou Acabou chutando ali Meio mascado Noite muito Complicada Do Palotina Futsal Até então Né? Gusta? Pois é né Gui A gente tem que ter calma Aí Não adianta apavorar Agora porque está 2x0 A gente sabe que no Futsal 2x0 É Mesma coisa que 1x0 Em poucos segundos Você pode empatar a partida Então o Palotina tem que Manter a cabeça Fria aí E procurar o empate Vamos torcer Para o Fabinho Fazer boas mexidas E Vamos lá Samuel no chute direto Nós confiamos No nosso Palotina Torcedor Tem esperança eterna É a última que morre Só no apito final Então vamos torcer Para que o Palotina Dê a volta por cima Ainda dentro dessa partida Quando temos É um golzinho Muda a história Quando temos aí O Tatinho na compreensão Descanteio Bola passou direto Ali para o Kelvin Vamos lá Kelvin Acerta essa jogada agora Toca a bola para o Tatinho De novo Kelvin Kelvin vai tocar para o Samuel Samuel vai e devolve No Tatinho ali atrás Precisa ser mais incisivo O Palotina Quando vem o Tatinho Pelo meio Já tocou para o Kelvin Vai para cima Kelvin Vai para cima Kelvin Olha o Kelvin Foi para cima E o chute Para o gol com muito perigo É isso que precisa Tem que ir para cima Na jogada individual Para quebrar as linhas De marcação Do Santa Helena Agusta Se não está dando certo Com a bola rodando Gips tem que buscar A jogada individual O Kelvin está fazendo Muito bem isso Está arriscando Pena que desviou agora E ia levar um perigo Para o Tarso Com certeza Olha o Tatinho Na bola direta Para o Samuel Bateu para fora Por que a arbitragem Parou o jogo Deixa eu tentar entender A arbitragem está ali Passando alguma orientação Amarelo para o Matheus Bom Pode ter sido fora do lance Não sei qual foi o motivo Matheus está sendo amarelado Reclamação eu acho Em Gibson Eu vou falar alguma coisa Uma situação aqui Augusto Aqui Não quero ser mal interpretado Mas é muito ruim Quando você tem a arbitragem Chamando mais atenção Do que o próprio jogo Né São vários cartões Distribuídos aí Por lanços fora do jogo Que não são faltas Ali no momento É Depois Com certeza Nós vamos tentar entender O porquê dos cartões Né Mas enfim Cartão amarelo para o Matheus também Está mais um amarelado Do Palotino Quando vem A equipe do Santa Helena No giro Com perigo ali Mas o Matheus chegou bem Agora se redimiu E travou a bola Olha o Matheus Tentou meter o chapéu E sofreu a falta Arrumou ali Uma jogada de efeito Para tentar sair da pressão Muita reclamação Para cima da arbitragem Agora é a vez do Melo reclamar Ou o Melo está reclamando com ela Ou ela está reclamando com o Melo Mas enfim Estão lá batendo um papo Está anotando alguma coisa Ali no cartão Mas não foi Não foi mais um não né Bom eu acho que não Hein Gui Mas pelo que parou Ela está com o cartão na mão E o Melo reclamando Pois é Acho que ela estava anotando O cartão para o Matheus Porque eu não vi também Motivo para o Melo Ser amarelado ali Posso de bola para o Kelvin Palotino vai Tentando ali Sua jogada de ataque Ele não viu o Matheus Na trave para fora O Matheus teve a chance de ouro De fazer um golaço O Matheus Por muito pouco Aquele detalhe que faltou Para o Matheus concluir em gol Que lance do Matheus O Matheus vem buscando Esse gol de bike aí Né Guibes Tentou contra a roxa Ah ele merecia Ele merecia Foi um pecado Ia ser um golaço Que pecado essa bola Do Matheus não entrar Quando vem a equipe do Santa Helena Tentando sair jogando A marcação alta O Matheus de novo Escorou para trás O Samuel não entendeu Aí o Tatinho Dá tempo de corrigir E o Tatinho escorregou E agora O que o Santa Helena faz Melo Defendeu Melo O Tatinho deu um azar danado Escorregou E o Melo salva o Palotina Como sai bem do gol o Melo Olha lá Que azar deu o Tatinho Escorregou ali na quadra E aí o Melo sai do gol E salva a gente De tomar o terceiro Porque daí ia ficar complicado Para a equipe do Palotina Três gols contra E de vantagem O Melo que vem sendo O grande nome do Palotina Nessa primeira etapa Né Guibes Excelente defesa Tudo bem que Cedeu dois gols Mas foram dois gols Indefensáveis E vem fazendo uns milagres No jogo de hoje Quando temos a equipe do Santa Helena Ali perdendo a bola Agora a bola já está com o Matheus Aí o Matheus tenta se virar A bola saiu Posta de bola Para a equipe do Palotina Lateral com o Kelvin Samuel Tenta sair jogando o Samuel Na marcação de dois ali Ele prefere voltar a bola no Kelvin Kelvin já deixa para o Tatinho Tatinho para o Samuel Samuel devolve no Kelvin E aí a falta Aí cadê o cartão Agora vem o cartão Agora vem o cartão Para a equipe de Santa Helena O empurrão para cima do Kelvin Do José Que é apelidado de Neném Toma o cartão Amarelo Neném Pela falta Empurrando o Kelvin E agora vai reclamar E se reclamar muito Pelo perfil que é Sai vermelho hein Gustavo Sai Sai Mas Gibbs Vamos ser sinceros né Ela aplicou antes Os cartões para o Palotina E esse ela aplicou Por pura pressão Porque esse aí Não foi para o Amarelo nunca né É jogada comum Mas como já tem Três do Palotina Pois é No gancho Se não marca aí Essa falta Se não aplica o cartão Aí a torcida Inflama de vez Quando o Kelvin Toca a bola ali com o Tatinho Aí já busca o Samuel Tá faltando essa jogada individual do Samuel Acho que ele tem que ir para cima hein Gusta Vamos Samuel Vamos Samuel Olha o Samuel Olha o passe do Samuel Vai pintar Na trave Eu falei que falta o Samuel ir para cima Porque ele é rabisqueiro Olha a jogada que o Samuel arrumou E quase o Tatinho faz o gol A bola na trave É a segunda do Palotina na trave O Matheus de bicicleta E agora Na jogada do Samuel Quase o Tatinho também faz o gol Sobe a linha De marcação A equipe do Palotina Melo é quem está com a bola Aí o Melo Toca a bola para o Kelvin Aí o Kelvin já vai devolver a bola no Samuel Samuel É bloqueado pelo Neném Samuel quer um pouco mais de agilidade No posicionamento aí De jogadores do Palotina No rodízio Quando o Tatinho Rola a bola ali na direita para o Kelvin Vem o Kelvin Passa o pé em cima da bola E já toca no Tatinho Aí o Tatinho devolve para o Samuel Samuel no Tatinho novamente Aí o Matheus Matheus no Samuel Samuel para o Kelvin Aí o Kelvin com o Samuel De novo o Tatinho Olha o Tatinho aí com perigo Chegando ali pelo meio Tinha oportunidade de tocar no Matheus Que passava livre Preferiu voltar a bola no Samuel Olha aí o passo de Calcanhar do Samuel Mas não devolve a bola no Tatinho Tatinho para o Samuel de novo Palotina tenta encontrar espaço Kelvin E aí o Palotina não consegue evoluir por enquanto a jogada Agora sim o Kelvin tenta ir para frente Vai ter que rodar de novo no Samuel Samuel no Tatinho E nós só temos quebrado a linha de marcação do Santa Helena Quando tem jogada individual E as reclamações estão absurda Agora sim ela viu a falta Agora vem o Amarelo E a equipe do Santa Helena Ela está pintando e bordando E se a arbitragem não chegar junto Foi duas agressões seguidas ali Não, não agressões Mas duas faltas seguidas Corrigindo a palavra Duas cutucadas ali, né? É, duas cutucadas aí Corrigindo a palavra Foram duas situações aí em cima do Matheus No qual a primeira passou Agora a arbitragem pegou Deu o Amarelo E aí vão reclamar bastante mesmo E Fato é que a equipe do Palotina vai ter Mais uma oportunidade de ataque E o Santa Helena estourou as faltas É isso que eu ia falar A equipe do Santa Helena estourou as faltas Quem sabe aí um tiro livre Daqui a pouco Porque falta Três minutos ainda É um tempo considerável, né? Três minutos é muita coisa no futsal, né, Gibson? E agora é a hora Agora é a hora da jogada individual Isso é isso que você ia falar Exatamente, isso aí Agora é a hora do Samuel Do Kelvin Do próprio Luan O Luan entrou de novo Ir pra cima no lugar do Matheus Pra tentar Conseguir o tiro livre Vai ter que tentar jogar no individual Dá aquela provocadinha No aniversário Faz parte, né? Faz, faz parte Ô Gibson Vamos mandar um alô Pra galera do chat aí Que tá pedindo uns abraços Pode ser depois da falta Bora Então fechou Vamos esperar ver o que o Guilherme vai aprontar aí Daqui a pouco o Gusto Atrás daquele abraço especial Pra galera que tá acompanhando pelo chat Olha o Guilherme, hein O que que vai aprontar o Guilherme? Olha o Guilherme Espera o melhor passe Vacilou o Jôsseo O Guilherme! Na trave! Samuel! Tem que benzer a trave Não entra, cara Terceira bola na trave do Palotina Aí Realmente é complicado O que que eu vou explicar, né? A sorte não tá jogando do nosso lado hoje, hein Gibbs? Tomara que essa chave se inverta pro segundo tempo Porque três bolas na trave não é fácil Vai lá, Gustavo Quem que vai receber o nosso valor aí? Vamos lá, aproveitando aí Mandar um abraço pro Eduardo Mitros Pro Fábio Druns Pro Osmar Luiz Que estão presentes aí na transmissão Pedindo um abraço Então, grande abraço pra vocês aí Tamo junto Isso aí Quando temos o Rodomé enquadra novamente Lembrando que os produtos oficiais do nosso Palotina Podem ser adquiridos no site www.manionsoficial.com.br A nova camiseta do Palotina Futsal Mousepad, Squeeze, Chavelos E uma infinidade de produtos Você encontra só no site da www.manionsoficial.com.br Então não perca tempo Aproveita, corre lá E adquira já o seu produto Que você tá vendo aí na sua tela São muitas variedades de produtos Não perca a chance Quando vem a equipe do Santa Helena Melhor pro Guilherme que roubou a bola Quando vem Josu Já recuperou de novo o Palotina Um perde e ganha Samuel Guilherme E aí o Guilherme É quem deixa a bola ali Com o Luan Aí o Luan Já toca no Samuel novamente Quando vem Palotina Samuel Josu Guilherme Vem o Luan Pelo lado direito do Luan Vai pra cima Luan As faltas estão estouradas Bateu pro gol Bola desviada Escanteia pro Palotina Que melhora nos minutos finais Mas não consegue concluir as suas chances em gol Porque a Traves salvou o Santa Helena até agora O Charles O Charles O Charles está perguntando aqui sobre o Phil O Phil está com dores musculares Por isso que não participa do jogo hoje Certo Está um Phil lesionado De fora hoje faz falta realmente Rodomei novamente em quadra Quando eu falo do Chamaburguer Do Jardim Ana Carolina Da QI Telecom E também do Espaço Homer Nossos apoiadores oficial Da transmissão Lembrando que você que não tem Um espaço aqui ainda Apareça nas nossas transmissões Não perca a oportunidade Valorize sua empresa Destaque São valores super acessíveis Que com toda certeza Vão te dar um excelente retorno Apoie o nosso Palotina Futsal Quando temos aí o Guilherme Com a posse de bola Aí o Josu Josu já deixa Ali no lado direito Com o Samuel Que recua no Melo Aí o Melo no lançamento Direto pro Luan Saiu bem do gol goleirão Tarsis Lateral pra equipe do Palotina Que vai tentar pegar O Santa Helena desprevenido Josu tentou o giro Perdeu a bola Quando vem Santa Helena No contra-ataque Tem que matar aí já Vem a equipe do Santa Helena No chute Chegou rasgando E travando O Samuel Mais uma vez O Rodomei dentro de quadra Palotina Futsal Torça Grite Jogue junto Espaço home Piso laminado Vinílico Rodapés Portas Persianas E muito mais Você encontra na Espaço home Venha nos fazer uma visita Ou entre em contato No 449-9963-6852 Quando temos Menos de dois minutos Pra acabar o jogo No primeiro tempo Dois Pra equipe do Santa Helena Nada pro Palotina Até agora Mas tem toda segunda etapa Pela frente Santa Helena chegando Tocando com paciência Olha aí o passe errado Da equipe do Santa Helena Quando tem o Samuel No passe direto E aí O que que o juizão tá Por que Rodomei novamente Acho que é Esse aí Zé Gralha Tá trabalhando hoje Eu não me lembro De tantas vezes O Rodomei ser acionado Quando temos Pouco menos De um minuto Pro término Do primeiro tempo Lembrando que os produtos Oficiais do Palotina Futsal Podem ser adquiridos No www.menosoficial.com.br Vem a equipe do Santa Helena No chute Pra fora Passou longe demais Isolou Mais uma vez Melo Vai ter A reposição de bola E para de novo Pro Rondomei Nossa transmissão É oferecimento De espaço home Chamamburguer Jardim Ana Carolina E também AQI Telecom Informática Equipe Do Palotina Chegando com muito perigo Ali na frente Talvez agora O Kelvin Foi bloqueado Não chegou Da forma como ele queria a bola Tava pressionado Teve que chutar do jeito que veio Quando o goleirão Táxista Tenta a bola direto Bola saiu Posto de bola Pro Palotina novamente Cobrar o lateral E aí O Guilherme Faltando poucos segundos Aí pra acabar o jogo Palotina Pelo lado esquerdo Com o Samuel Samuel já vira O jogo Com o Kelvin Aí o Kelvin Toca no Guilherme Vai Guilherme Pra cima Aí fechou a parede Pra cima do Guilherme Não deu certo Quando a equipe do Santa Helena Tentava sair no contra-ataque Foi desarmado pelo Samuel Aí o Guilherme Quando encerra o primeiro tempo Gustavo Traz pra nós aí Maiores informações O que que você viu E analisou Nesse primeiro tempo Então Guilherme No começo do jogo Santa Helena Veio muito forte Tava descansada Arriscou alguns chutes Foi assim que saiu O primeiro gol do Tarsis Então o cara Teu o pé calibrado O Paulotino Não se encontrou muito Nos primeiros minutos Mas agora no final Da primeira etapa Aí o time conseguiu Rodar bem a bola Exigiu Que o Santa Helena Cometesse as cinco faltas Infelizmente Não conseguimos A sexta falta Pro tiro livre Mas o Paulotino Encaixou Aí no final Da primeira etapa Vamos ter o Fabinho Aí Agora no intervalo Conversar com o time Colocar a rapaziada Em ordem E buscar o empate No segundo tempo Então vamos pro nosso intervalo Daqui a pouco Enquanto isso Aproveito pra lembrar Aí dos nossos patrocinadores Espaço Home Você que procura Por qualidade e beleza No seu lar O Espaço Home Oferece uma ampla Variedade de produtos Pra transformar Seus ambientes Piso laminado Vinílico Rondapés E portas Persianas E muito mais Faça uma visita Na avenida Presidente Kennedy 2229 O Chama Burger Que você já tá cansado De saber que é um dos melhores Hambúrgueres da cidade Foi premiado Por dois anos consecutivos Com a melhor Hamburgueria de Palotina Fica ali no Conecta Laug Próximo ao Lago Municipal Não perca a oportunidade Já vai agora Pegue seu celular E faz o pedido No 997270088 Jardinha na Carolina Que tem uma excelente localização Em Palotina É Fica apenas 600 metros Do Lago Municipal Pra maiores informações Ligue ou mande mensagem No 99845 3400 QI Telecom Informática Resolve o seu problema De internet Se ela tá caindo Travando Tá tendo problema Pra assistir filme ou série Vem pra QI Telecom Internet de fibra ótica Serviços de instalação Manutenção de computadores E muito mais Lembrando que tem QI em Terra Rocha E por An Francisco Alves Além de Palotina Fica na rua Aldi Pedrão No centro E pra entrar em contato É só descarre em horário comercial 3649-1162 Vamos pro intervalo então Forte abraço pra você Que nos acompanhou até agora Logo mais Segunda etapa de Palotina E Santa Helena Futsal Essa é a____a Estamos calculando E a gente cizerra Vamos atrás Vamos lá De nada Tá ataque De nada De nada Vamos lá T ship constituto Alf Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Já temos as duas equipes novamente prontas para o reinício de jogo entre Palotino e Santa Helena. Agora sim, com a oportunidade de fazer tudo diferente do que fez na primeira etapa, com um pouquinho mais de sorte, as coisas vão se encaixar, não é mesmo, Gustavo? É isso aí, o Fabinho com certeza ajustou o time aí para essa segunda etapa, vamos buscar um empate, vamos para cima deles, Gibson. Volta com o Tatin Kelvin, Samuel e Luan, a equipe do Palotina, que já está prontas e enquadra só esperando o Melo, Melo ainda no vestiário. A equipe do Santa Helena também está posicionada. E já já teremos mais 20 minutos de oportunidade para o Palotina correr atrás do resultado. Gustavo, o que é que precisa fazer de diferente a equipe do Palotina aí para conseguir chegar no objetivo? Então, a gente viu aí que o Palotina tentou rodar a bola, tentou trabalhar as jogadas ensaiadas e não deu muito certo, né? Eu acho que o caminho para o gol aí vai ser as jogadas individuais do Samuel, do Kel, que são excelentes jogadores nos dribles, né? Eu acho que é por aí que se inicia o primeiro gol do Palotina. Bola rolando novamente na segunda etapa de Palotina em Santa Helena. Quando temos aí o Samuel no passe longo, buscando o Luan, quase, quase o Luan conseguiu o domínio na primeira oportunidade do segundo tempo. Aí a equipe do Santa Helena pressionada ali, a marcação alta. A equipe do Palotina sobe a linha de marcação para tentar sufocar e dificultar essa saída de bola da equipe do Santa Helena. Quando o Luan teve ali uma dificuldade na cobrança do lateral e foi marcado a reversão. Aí a vez do Tatin para o Palotina. Quando o Tatin toca a bola no Luan. Luan de novo no Tatin. Aí o Tatin vira a bola no Samuel. Samuel de longe com perigo bateu para o gol. Quando tem o desvio do goleiro Tarsis. Escanteio para a equipe do Palotina. O homem da bola parada, o Tatin, é quem está nela. E aí o Tatin toca no Luan. Luan se atrapalhou do domínio agora. O cara devolve a aposta de bola para a equipe do Santa Helena. Aí o goleiro Tarsis bate para frente. Aí o Kelvin de cabeça erra o passe para o Samuel. Equipe do Santa Helena com o lateral, o Sidney. Reversão de novo. Aí o Kelvin. Toca no Tatin. Tatin já deixa a bola para o Samuel. De novo, Tatin. Luan. Kelvin. Vem Palotina. Tentando ali achar o melhor passe. Tatin impressionado. Samuel. Samuel de letra para o Luan. Tatin estava sozinho. Agora já tem marcação. Bola no Melo. Luan dispara. Aí o passe longo buscava o Samuel. Boa bola do Melo. Mas o Sidney estava ligado, esperto. De cabeça para fora. Quando temos aí mais um lateral para a equipe do Palotina. Samuel com a bola. Aí o Samuel toca no Luan. Samuel pelo lado esquerdo. Devolve no meio. Quem recebe é o Kelvin. Aí o Kelvin roda a bola com o Tatin. Tatin já deixa para o Samuel. E agora o Samuel vai rodar a bola ali de novo para o Tatin. De calcanhar. Quase saiu. Conseguiu se virar em cima da linha. Arredonda o Tatin para o Kelvin. Quando o Kelvin tenta buscar um passe ali enfiado para o Tatin. Ele não entendeu assim. Se posicionou um pouco mais atrás. Kelvin pelo meio. Vem Palotina. Com o Luan. Quem sabe agora a jogada é de perigo. Tatin roda mais atrás. Samuel vai ter que quebrar essa linha de marcação da equipe do Santa Helena. Mais um passe errado, né, Gusta? Dificultando aí as ações do Palotina. Não consegue concluir. Porque o passe final realmente não está entrando. Precisa melhorar. Pois é, Guilherme. O Palotina vem rodando muito bem a bola nesse início de segunda etapa aí. Mas a marcação está encaixada do Santa Helena. Vamos lá. Vamos ver se sai agora aí. Quando vem o Samuel. Novamente ali pelo lado esquerdo. Vem Samuel. Samuel volta um pouco mais atrás da bola com o Tatin. Aí o Tatin devolve a bola no Samuel. Pisa em cima da bola. Opa! O jogador do Santa Helena deixou o braço ali. Arbitragem no viu. Já tem cartão, hein? E aí o Tatin veio e descontou. Né? Primeiro a pancada foi lá. O jogador do Santa Helena bateu. Arbitragem no viu. O Tatin veio e descontou. Vem Rodomem Quadra. Lembrando que os produtos oficiais do nosso Palotina podem ser encontrados e adquiridos no www.manywaysoficial.com.br. É uma variedade de produtos. Mousepads, quiz, copos personalizados e a nova camiseta do Palotina Futsal. Então você que está assistindo o jogo, lembrou do Palotina, aproveita, corre lá, está passando aí na sua tela todos os produtos que você pode encontrar. Você também que não segue o Palotina Futsal, procure nas redes sociais e digite na aba de pesquisa Palotina Futsal e siga e acompanhe todas as informações do dia a dia do nosso amado tricolor. Quando temos o Melo saindo, jogando com o Kelvin. O Kelvin já deixa para o Samuel. Samuel tenta o passe longo. As coisas não vão dando certo por enquanto nesse passe ali para o Luan. Quando temos o Luan tocando para o Tatin. Luan de novo. Vem o Kelvin. Equipe do Santa Helena agora joga quietinha, fechadinha na dela. Aí o chute de longe do Kelvin, a bola vai para fora. Bola para o goleirão Tartes, posto de bola para a equipe do Santa Helena. Deu um desvio ali e acabou que virou escanteio, né? Então bola para o Palotina, Kelvin com ela. Kelvin para o Luan. Samuel tentou de bico. Foi travado na hora H. Mais uma bola aí que a equipe do Santa Helena consegue travar. Escanteio para a equipe do Palotina. Quem travou ali foi o Luan. Luan do Santa Helena. Aí o Tatin na bola. Tatin vai buscar um passe ali. Direto para o Luan, que tentou o voleio. A bola passou direto. Era o recurso que ele tinha. Não deu certo. Furou. Posto de bola para a equipe do Santa Helena. Quando é acionado o Rodomei. Palotina Futsal, torça. Grite, jogue junto. Divulgue a sua empresa na transmissão oficial do Palotina Futsal. São poucas cotas disponíveis. Aproveite a oportunidade e mande um atos agora mesmo. Você que ainda não tem um espaço aqui nas transmissões do Palotina Futsal. Não perca a oportunidade de destacar a sua empresa. São valores super acessíveis que com certeza vão impulsionar. E mostrar sua logomarca para todas as pessoas que acompanham a live e a transmissão do nosso Palotina Futsal. Não perca tempo, entre em contato e faça parte desse projeto. Apoie o Palotina Futsal. Quando temos aí o Tatim com a posse de bola. Tatim toca no Samuel. De novo o Tatim. Bola na frente. Não deu certo para o Luan. Aí o Santa Helena novamente aí com as ações na partida. Luan. Sidney. Luan de novo. Sidney. Roubada de bola quando o Kelvin tentou chutar direto. Sidney foi quem travou. Palotina pressiona até agora. Tem maior posse de bola, mas nenhuma chance clara e óbvia de gol, né, Gustav? Não, por enquanto nada ainda, né, Guibes? Palotina roda bem a bola, mas a finalização que é bom ainda não encaixou. Agora com o Tatim. Oportunidade! Tarsis pega mais uma! Salvando o Santa Helena Tarsis novamente, né, Guibes? É, tá difícil tomar o troféu de melhor do jogo aí hoje do Tarsis, né? Ah, maluco, tá fechando o gol. Mas assim, pelo lado bom, é que quando o goleiro do time adversário é o melhor enquadra, significa que a gente tá produzindo. Exatamente. Infelizmente, tá dando azar da bola não entrar. Palotina tá buscando o jogo, né? Infelizmente aí o Tarsis tá fazendo uma grande partida e tá impedindo que o Santa Helena tome o primeiro gol. Pois é, e machucou ali, ele tá reclamando de bastante dor ali, aquele chute queima a roupa, deve ter pego no dedo. Às vezes você tá com a mão... E essa dói, hein? É, então, exatamente, quem já brincou na pelada aí de goleiro sabe o quanto esse chute aí queima a roupa que você não tá esperando. Machuca, lesiona. Quando vem, Samuel pelo lado direito. Aí o bloqueio do Luan, do Santa Helena e o Luan da Palotina que encorna o lateral. Tatinho já deixa pro Kelvin. Aí o Kelvin. Devolve a bola no Tatinho. Tatinho pro Samuel. 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 Já devolve a bola no Kelvin. Luan. Samuel. Roda a bola para o Palotina. Vem o Tatinho. Aí a bola direta da ligação do goleirão. Tarsis. Dessa vez não deu certo. Posse de bola pro Melo. Aí o Melo sai jogando com o Kelvin. Kelvin tem espaço, mas vai preferir rodar ali pelo meio, trazer a bola até o Tatinho. Tatinho já deixa com o Samuel. Samuel no Tatinho. O passe não ficou legal. Agora no Kelvin. Kelvin vai ter que se virar. Lateral pra equipe do Palotina. Aí o Tatinho. Tatinho toca no Samuel. Vem pra lotina tentando pelo lado direito criar sua jogada ofensiva. Melo na bola. Aí o Melo. Bateu direto o Melo. Tentou arriscar o chute. Não dá certo. Mas é uma tentativa. Quando o Luan da equipe do Santa Helena liga a bola direto aqui no William. O William tocou no meio. Quem vinha chegando era o Adalto. Não deu certo. O Palotina roubou. Aí o Kelvin tentou a jogada de efeito. Errou. De novo o Kelvin. Toca no Samuel. Esse passe aí que acabou resvalando. Ele tocou com a perna direita na esquerda. Matou o contra-ataque, né? O Gustavo. Matou. Em vez de fazer o simples, né, Gibson? Quis inventar ali. Lógico que seria uma jogada bonita de efeito. Mas não é o momento, né? Quando o Luan deixou pro Samuel. Samuel! Dele, 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 dele. Samuel! Samuel! Gol! Do Palotina! Sabe de quem? Samuel! Ele ficou cara a cara com o goleirão Tarsis e disse assim. Pegou três? A minha não vai dar, não. Toca de cobertura o Samuel e faz o primeiro gol do Palotina. E esse gol vai trazer com certeza um ânimo diferente pro nosso torcedor e pra equipe. Eu falei aqui no primeiro tempo. A esperança é a última que morre. E se o Santa Helena tá se bobeando, não buscou as jogadas de ataque até agora, não tem problema. Nós vamos pra cima e agora a bola não vai bater na trave, não. Porque na primeira oportunidade clara de gol que teve, foi gol, Gustavo! É isso aí, né, Gibbs? O Palotina já vinha jogando muito bem nessa segunda etapa. Já vinha propondo o jogo bem melhor que o Santa Helena. E o Samuel vive uma grande fase aí, né? Acho que é o grande destaque do Palotina nesse início de temporada. E hoje já deixou o dele novamente com um golaço. Só colocou por cima o goleiro ali, indefensável, dessa vez pro Tarsis. É, e aí a tranquilidade, né? Porque o Tarsis saiu no chão fechando tudo. Se ele chuta rasteiro, com certeza o goleiro ia pegar. Ele teve a tranquilidade de dar a camadinha e fez um golaço. O menino Samuel! Teve o recurso, né? O jeito do Samuel jogar me lembra aquele jogador que foi pra seleção uma vez, tal do Bernard, que era do... Do Galo! É, é do Galo e depois foi pro Shakhtar Donetsk na Ucrânia, né? Me lembra o Bernard, o mesmo biotipo, o mesmo perfil, assim. É... Parecido, parecido. É parecido, ele lembra. Quando vem aí de novo ele com a bola. O garoto Samuel. Olha aí a dividida de bola do Matheus com o Luan. Melhor pra equipe do Santa Helena que ficou com a posse de bola. Vem Palotina de novo. Guilherme. Agora é hora de engessar, cair pra cima do Santa Helena e buscar a pressão pra empatar o jogo. Joga de igual pra igual com o time da Chave Prato, Santa Helena, Palotina. Quando vem o Feijão. Vamos lá, Feijão. Botou pra cima o Feijão. Sofreu o bloqueio, a carga. E a arbitragem não entendeu como falta. Houve obstrução da passagem ali, ele argumenta com a arbitragem. Quando o Santa Helena pressionado vai ter que se virar. Aí vem o chutão pra frente. Aí se desfaz da bola. Eu falo que quando o Palotina marca em cima não dá tempo pro adversário respirar. E é chances que são criadas por conta dessa marcação alta, Gustavo. Isso aí, né? Você tem que morder lá em cima mesmo. Não pode deixar os caras pensar. Porque se os caras começarem a propor o jogo, vamos ver que a mesma coisa que aconteceu no primeiro tempo. Os caras vão começar a finalizar e os caras tem um poder de finalização muito grande. Matheus. Olha o giro do Matheus. Se vira o Matheus. Tenta o toque de calcanhar, não deu certo. Aí vem o contra-ataque da equipe do Santa Helena. Não pode deixar. Olha o bobeiro do Matheus. Agora sim ele tira. Ele não viu o jogador passando nas costas dele, o Luan. Deixou a bola passar. Quase, quase ali. Quase se complicou. O Santa Helena acaba ganhando um presente. Santa Helena de novo nas ações ofensivas. Quando temos ali o Samuel brigando pela bola. Aí o Samuel na marcação. Vai rodando a bola com tranquilidade agora tentando diminuir o ímpeto da equipe do Palotina. Mas tá pressionado. Tem que se virar. Já roubamos a bola de novo. Vem Samuel pelo lado esquerdo. É dois pra um. Samuel. Rabisqueiro do jeito que é feito. O gol tá animado. Aí o desarme. Quem chegou foi o Willian. Chutando do jeito que deu. Bola no Guilherme. Aí eu queria ver esse gol do empate, hein, Gusta. Só pra ver o jogo ferver. Vai pegar fogo, hein. Esse golzinho já animou. A torcida, o Palotino, o Santa Helena sentiu um pouco. Vamos pra cima que dá. Olha o Melo. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Se sai o gol do empate. Que atmosfera que vira aqui o ginásio do Massomenzi. Eu quero ver esse gol do empate. Vamos, Palotina. Aí a marcação alta de novo. Mal sai jogando o Feijão. Já tá ali em cima mordendo o José. Bola pra frente. O Willian se complicou. Recuperou a bola. Feijão. Sofre a falta o Feijão. O Juizão manda seguir. Dispõe tudo normal. Vem Santa Helena. Tem que marcar aí. Adalto. Bateu pro gol. O Guilherme trava ele. Guilherme chegou em cima. Travou a bola. Escantei pro equipe do Santa Helena. Tem que roubar essa bola aí. Pegar o time deles desmontado agora no contra-ataque, né, Gustavo? Agora tem que prestar atenção. Essa saída no escanteio aí, né? Foi assim que saiu o primeiro gol do Santa Helena. Tocando no Tarcis, que vai lá atrás. E ele vem com aquele chute venenoso dele. Bola atrás. Olha o Santa Helena. Meu Deus do céu. Toda vez essa jogadinha saída gera um perigo danado. Tô com o pé calibrado nessa do escanteio aí, né? Pois é. Olha o Melo. No lançamento direto. O Tarcis saiu do gol de peito. Vai se complicar, hein? Quase, quase o goleiro tá se complica. Tá fora do gol. Ah, o Kelvo demorou demais. Dava pra arriscar ali, né? Se ele toca no Guilherme, o chute por cima. Que o goleiro ficou comemorando. E demorou voltar. E aí, sendo pedido o Rodomem, enquadra. Pra depois autorizar o reinício da partida. Essa transmissão é um oferecimento do Chama Burger, que é Itelecom Informática, Jardim Ana Carolina e também do Chama Burger Espaço Homer. Quando a equipe do Santa Helena rouba a bola, vem pelo lado direito com o perigo ali com o William. Aí chega o Guilherme na marcação. A bola saiu, hein? E é poste de bola pra equipe do Palotina. Que tá bem melhor no jogo do momento, né, Gustavo? Tá, tá bem. Como eu falei, Santa Helena sentiu um pouco o gol. Palotina tem que aproveitar o momento e buscar o empate. Aí o passe do Guilherme não deu muito certo. Era pro Matheus. Poste de bola pro Tarso. A equipe do Santa Helena começa a ver que o momento é melhor pro Palotina. Tenta criar alguma jogada, mas erra inclusive os passes básicos. Fundamento básico ali, o Santa Helena tá errando. Porque o Palotina tá pressionando. Tá mordendo lá em cima. Mas não vem Feijão, tocando pro Kelvin. Aí o Kelvin botou a bola pro Matheus. Ninguém chegou pra escorar. Agora chegou Feijão. Bola pro Feijão. Tem espaço, Feijão. Dá pra ir pra cima. Pelo lado direito. Rabiscou ali. Quase tropeça na bola, mas dá tudo certo. A bola fica com o Kelvin. Kelvin de novo devolve no Feijão. Feijão já vai rodar a bola aqui com o Matheus. Aí o Kelvin abre os braços lá do outro lado pedindo. Vem Matheus. Chegou o ladrão ali. Deu certo o Matheus. Com perigo. Olha o Kelvin. Fintou. Pra dentro. Kelvin bateu no carrinho. O desarme tá no chão, William. O Palotina começa a dar trabalho pro Santa Helena, hein. Quando vem o Kelvin de novo. Vai pra jogada individual. Vem a marcação. Sofreu a falta. Chegou firme. Já tem amarelo. Ele podia tomar outro ali. Pela falta, hein. Pagou pra ver o jogador de Santa Helena, né, Gusto? O número 97, que é o José. É, Guibes. O Kelvin chamou pro drible ali. Chamou pra cima. Correu o risco agora. Mas é isso aí. Tem que forçar os caras, Guibes. Se não tá entrando na jogada ensaiada, tem que chamar no drible mesmo. É, e vai. Tem só mais 10 minutos aí pro Palotina. É complicado ainda do Santa Helena. E atrás desse resultado que não tá perdido. É só sair mais um golzinho que você vai ver o Caldeirão ferder aqui no ginásio ador, mais ou menos. Quando temos aí, falta pra equipe do Palotina. Imagina a virada. Como a virada dá uma moral pro time. Ainda mais contra um time da Prata, né, Guibes? Eu gostaria muito de ver. E tô torcendo pro Tricolor ir pra cima. Quando temos o Kelvin e o Gui na bola parada. O goleirão táxi está preocupado porque sente que o melhor momento agora é da equipe do Palotina. Guilherme na bola. Parece que o Matheus chega junto ali pra talvez tentar o chute direto. Bola no Matheus. Bola pro Tatinho. Que acabou de entrar, passa com muito perigo. Jogadinha saída do Palotina. Deu certo, hein. Faltou a finalização acertar. E já tá discutindo ali. O Sidney com o goleirão, hein. Tarsis e Sidney discutindo entre si. Olha lá. E tão brigando até agora. Isso começa a acontecer quando as jogadas do time não se encaixam. Aí o Tarsis vai ter que se virar. Dá o balão pra frente. Bola fica pro Melo. Santa Helena tá sentindo o fator psicológico. De jogar fora de casa. Aí o Tarsis já saiu todo atrapalhado. E acabou chegando o filme pra cima do Matheus, hein. Eu falei que o fator psicológico pesa, Gustav. Pesa, pesa demais. Agora uma saída precipitada do Tarsis aí. Mas a arbitragem não marcou nada. E dá-lhe pressão porque foi falta, né. Abriu o braço. Pois é. Não necessariamente pra cartão, mas foi falta. Não é porque é o goleiro aqui. Não é falta. O lance claro e óbvio de falta. A arbitragem mandou a seguir. Aí o Tarsis sai jogando ali. Atrás pressionado. José. Dá um passo no William. Guilherme já tá em cima mordendo. E a posse de bola pra equipe do Palotino. Porque a bola desvia no William antes de sair. Aí o William não deixa a bola. Aí começa a reclamar com a arbitragem. A equipe do Santa Helena no momento mais reclama que joga. E aí quando vem o Feijão ali pelo lado direito. Boa jogada do Feijão no cruzamento com o perigo. Pede o desvio. A Arta Fifa pega apenas reposição de bola pro goleirão Tarsis. Mas não temos aí o Tarsis. Repondo a posse de bola em jogo com o Adalto. O Adalto já toca no José. José de novo no Adalto. Chega firme o Feijão mas não viu nada. Aí o José tenta jogar o individual pela cara e é o lance. Erra o passe mas a bola desvia no Matheus. E a torcida tá numa bronca danada com a arbitragem. Rapaz. Ela tá se complicando em detalhes pequenos. E ela vai amarelar mais um nó. Mais um. É o pône. É. Da comissão técnica. Até agora. Eu não tinha falado isso mas vou dizer. Precisa ter também a cabeça no lugar arbitragem. Pra não complicar o jogo né. E amarelado aí tá o pônei da nossa comissão técnica. Por excesso de reclamação. Palotina Futsal. Torça. Grite. Jogue junto. Chama a Burger. Hambúrguer artesanal feito na brasa. Peça já o seu. Atendimento presencial no Lago Municipal. Ou acesse o link. Chama Burger é oferecimento. Localizado na rua 24 de junho. No Conecta Lago. E próximo ao Lago Municipal. Com uma infinidade de produtos. E aí meu amigo. Agora vai ficar difícil pra arbitragem né. Vão explicar o que. Aí cria-se uma revolta ali por parte do banco. Porque são vários erros consecutivos. Né Gosto? Sim. Difícil de entender né. Quando vem o Santa Helena com o perigo. Chute de longe. Bola foi travada. Posse de bola pra equipe do Palotina com o Guilherme. A bola era pro Matheus. Ficou muito longa. Ele não conseguiu domínio. Equipe do Santa Helena com o goleirão. Tarsis vai sair. Jogando no lançamento direto. Aí o Kelvin de cabeça. Conseguiu o desarme. Aí o Kelvin vai e divide a bola ali. Dá uma provocada no adversário. Arbitragem não vê nada demais. Lance que segue. Os ânimos estão exaltados por enquanto. Das duas equipes e também dos bancos. Quando vem o Santa Helena. Aí melhor pro Feijão. Que ganha a posse de bola pra equipe do Palotina. Aí o Kelvin. Bola direto pro Matheus. Juizão não pegou nada. Olha o Tarsis. Saiu mal. Olha o gol. Meu Deus do céu. Errou o Matheus. O Matheus errou o gol sem goleiro. Gustavo. Era a chance do empate. Gustavo. Ele fez o mais difícil. Que era driblar o Tarsis. Excelente goleiro gigante. E desperdiçou uma chance incrível. Que era o empate. Eu não acredito. O torcedor do nosso tricolor não quer ouvir. Eu só acredito. Porque eu tô aqui no ginásio. O Matheus triblou o goleiro. Não tinha goleiro. Eu me preparei pra gritar gol. E não foi gol. Era só correr pro abraço. Hein, Gibson. Era só correr pro abraço. Era a nossa chance de incendiar o jogo. Ô, Matheus. Não é assim não, meu amigo. Mas na próxima vai dar certo, Matheus. Nessa não foi. Que chance. Se perde a equipe do Palotina. De empatar o jogo. Vem aí o José tocando a bola no Adalto. Equipe do Santa Helena. Que tá num momento difícil do jogo. Tenta sair jogando. Chega bem o Kel. Torcida. Apoia o Palotina. Começa a torcer de forma mais incisiva. Sabe que tá se aproximando do fim. Olha a demora pra cobrar um lateral da equipe do Santa Helena. Quase tem a reversão. Aí o José já perdeu a bola pro Kel. Já vem o Palotina de novo. Não pode perder mais uma oportunidade dessa não. Vamos, Matheus. Tá na hora de se redimir. Matheus. 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 Gol. O Matheus se redimiu. O Matheus fez o gol. Empata o Palotina. O Caldeirão no ginásio. A Doma Somensi tá feito. O Palotina chega o gol do empate. Chama o gol do empate. Sai dos pés dele. Tinha que ser do Matheus. Ele acabou de errar um gol feito. Mas ele foi lá e se redimiu. Agora a equipe do Santa Helena que se vira. Pra segurar a pressão do Palotina. Gustavo. Agora o jogo vai ferver. Que golaço do Matheus. Perdeu um. Mas fez um mais bonito ainda. Meus parabéns. Golaço. E agora o jogo vai pegar fogo aqui no Adorma Somensi. Na Toca da Rosse. Hein, Gibson? É isso aí. A equipe do Santa Helena vai sentir o peso da camisa do Tricolor. Vai sentir o peso que é o nosso Palotina. Futsal jogando em casa. Aqui não tem moleza pra adversário, não. Podemos até perder. Mas é um time brigador de raça. O Palotina chega no empate. Gusta dando aula no segundo tempo. O que não fez no primeiro, faz no segundo. O Palotina até agora. E a torcida sobe o som. E eu trago pra você a nossa torcida. O Palotina. O Palotina. O Palotina. O Palotina. O Palotina. O Palotina. Espaço Home. Piso laminado, vinílico, rodapés, portas, porcianas e muito mais. Você encontra na Espaço Home. Venha nos fazer uma visita ou entre em contato no 449-9963-6852. Quando temos de novo aí a bola já rolando. E aí, toma o cartão amarelo, jogador de Santa Helena. Eu falei que o fator psicológico tá pesando do lado de lá, Gusta. Tá pesando. O Palotina tá jogando muita bola. E os caras não tão aceitando, né, Gibson? É, tá influenciando as ações. Mas você vem jogar com o time da série bronze, às vezes você fala, olha lá, né, os caras jogam bronze. Eu sou da prata, né? Tem aquilo lá. Mas aqui não tem moleza, não. Equipe do Palotina muito bem até então. Mas tá enfrentando uma grande equipe qualificada, né? Tem nada definido pros dois lados. De repente aí, numa jogada, acontece aí. Numa jogada, vem o chute de longe. E o gol! Gol! Da equipe do Santa Helena. Um chute de muito longe. Meu goleirão que tá acostumado a encaixar essas bolas no meio. Infelizmente não viu de onde sai o chute. E um balde de água gelada aqui pra nós, torcedores, o gol do Santa Helena. Eu tava falando. Do outro lado tem a equipe qualificada. Joga bem o chute de muito longe, né? Ah, esse chute era totalmente defensivo. Tudo bem que tinha muita gente na frente do Melo, né? Como você falou, um balde de água fria. Um balde de água fria. Que o Palotina vinha amassando. E agora dá moral pro time de Santa Helena que vai administrar o restante do jogo, né? Mas... É uma falha. O Melo que tem muito crédito, né? Não é isso que vai... Não, jamais, jamais. É um goleiraço. Infelizmente nessa daí, ele não conseguiu chegar. E a equipe do Santa Helena na frente novamente no placar. Tatinho. Tenta o passe aí. Agora o fator psicológico vai pesar pro lado contrário agora. Contra nós. Porque realmente o ânimo e o ímpeto da torcida era muito grande. Pelo Palotina ter empatado junto. E a torcida sobe de novo, hein? Quando vem feijão. Quando vem feijão. Chega a equipe do... Santa Helena desarma. De novo o Kelvin. Tem tempo ainda. Dá pra empatar de novo. Kelvin pelo lado direito. Olha o Kelvin. Tenta o chute. Foi desarmado. Aí o Kelvin. Quando vem de novo aí o toque. Com o Tatinho na frente. O juiz não deu falta, hein? Segue o jogo. Aí o Tatinho. Rouba a bola. Vem de novo o Tatinho pela esquerda. Olha o Tatinho. Olha o cruzamento. Boa bola do Tatinho. Foi desarmado. Se irrita ali com a... Presença do jogador Luan que não dá o espaço necessário pro Tatinho cobrar o arremesso lateral. Aí o Palotina no ataque, pressionando. Consegue trazer o lado. O que você tá pedindo. No temos aí novamente o Palotina futsal com o Tatinho no escanteio. Ou melhor, lateral. Aí o Tatinho com a bola. Tatinho cobre o lateral. Olha o Palotina chegando com o perigo. Desvia a equipe do Santa Helena. Palotina na frente, pressionando. Samuel. Samuel pro Tatinho. Luan, que voltou pro jogo. Aí o passo não sai legal. É, Gustavo. Me dói muito saber que nós poderíamos estar na frente do placar. Numa infelicidade danada a equipe do Santa Helena fez o terceiro gol. Numa segunda etapa em que o Palotina era extremamente superior até o momento do gol do Santa Helena. Faz parte, né, Gipsa? Lembrando que a gente tá jogando com uma grande equipe, que é o Santa Helena. Então, qualquer chance que tiver vai levar muito perigo. Eles são ótimos. Mas vamos lá, tem seis minutos ainda. Dá pra buscar esse empate. Dá pra buscar. Vamos pra cima. O Palotina continua jogando melhor que o Santa Helena ainda. Com certeza. Quando temos aí o Feijão. Tatinho pro Samuel. Samuel pro Feijão novamente. Aí a roubada de bola do Luan pra equipe do Santa Helena, que vem tentando aí achar sua jogada de ataque. Luan perdeu a bola pro Tatinho e fez a falta. Perdeu a bola pro Tatinho e fez a falta. Matou o contra-ataque. Palotina futsal. Torça. Grite. Jogue junto. Com a QI Telecom você garante a melhor internet e fibra ótica da região. Além de fornecer todo o suporte técnico para sua casa, empresa ou área rural. Venha nos fazer uma visita ou entre em contato. QI Telecom. Há quase 30 anos conectando você. Telecom informática. Além de tudo tem manutenção e outro serviço de informática prestados pela QI. Quando temos aí o Palotina. No ataque novamente. Tatinho. Equipe do Santa Helena recupera a bola com o Luan. Com perigo aí. Bola devolvida no Luan pra fora. Vacilou a equipe do Palotina. Quase, quase. O Santa Helena faz o quarto e fecha o cachorro, né, Gustão? Pois é, os caras tão pressionando aí. Eles vão vir agora pra matar o jogo, né, Gibson? Então a gente tem que tá esperto agora pra não cometer nenhum vacilo e não levar o 4x2. Quando a equipe do Palotina tenta, mais uma vez, o ataque. Acaba cedendo a posse de bola aí pra equipe do Santa Helena. O goleiro é um... Tarsis fora do gol, hein? Aí o Samuel. Bola no Tarsis que vai subir como goleiro linha. Tem que cuidar porque ele chuta pro gol. E chutou mesmo. E o Melo foi lá e defendeu. E é uma arma que o time do Santa Helena usa. E aí a equipe do Santa Helena vai cobrar o escanteio. Tem que tomar cuidado nesse chute de longe. Dois gols que nós tomamos foi de fora da área, né, Gustão? Pois é. O time de Santa Helena tem uma ótima finalização de média e longa distância. Então a gente tem que pressionar e chegar o mais rápido possível em cima dessas bolas aí. Pra não dar espaço pra eles chutarem. Quando o goleiro não tá com a posse de bola, vai chutar no gol. Aí o Melo. Como chuta de longe essa equipe do Santa Helena, né? Só pancada, cara. Toda hora, toda oportunidade e amarelo pro Melo. Aí o Melo não pode perder a cabeça porque senão já já perde o goleiro aí. Fica difícil, né? Realmente aí, arbitragem. Dando um show de distribuição de cartão pro Palotino. O jogo parado mais uma vez. Quando temos a equipe do Santa Helena aí. Nas ações. O Leirão Tarses ali pressionado. Aí o balão da equipe do Santa Helena. Essa quase veio aqui no peito, hein? Quase. Tá buscando aí, procurando. Quase veio na cabine de transmissão. Quando temos o Samuel tocando a bola pro Luan. Momento um pouco mais morno da partida, mas o Luan é brigador. Tá lá. Vem Santa Helena. Bola na frente. O corte providencial do Kelvin. O Pássaro buscando o Felipe Braia. O Papão. Aí o Tarses. Com a bola nos pés. Agora a vez do Sidney tentar a jogada individual. Sidney vai sair sozinho. Finalizou pra fora. Se faz é o hat-trick, hein? Pois é. No chute prensado. Sobrou pro Sidney cara a cara com o Melo. Melhor pro Melo. Que fechou o ângulo e ele chutou pra fora. E o Samuel. Tenta a jogada individual, não dá certo. Pede a bola. Vem Santa Helena. Felipe. Posto de bola pra equipe do Santa Helena. Cobrar com o capitão. O Adalto. E o Rodomé mais uma vez enquadra. Quando eu lembro que essa transmissão é um oferecimento de Chama Burger. Espaço Home Jardim Ana Carolina. I.Q.I. Informática. E aí o Sidney roda a bola com o Tarsis. No carrinho tentou o Luan travar. Samuel. Quase deu certo. Agora sim. Tatinho recuperou. Samuel com a posse de bola já devolve ali a bola no Kelvin. Palutino tem que ir pra cima porque falta pouco tempo. Três minutos e meio pro fim. Vem o Kelvin na jogada individual. Olha o toque. Passou. Pro gol. Pro gol. Pro gol. Pro gol. Pro gol. Gol. Luan. Além do ex. Vem gol. O Gustaf falou e o Luan foi lá e cravou. Meio gol pro Luan. Meio gol pro Kelvin que fez uma jogada individual. É espetacular. Confere comigo no replay. Eu vou pra cá. Vou não. Eu vou pra cima. Foi isso que o Kelvin fez. Tocou pro Luan aqui de primeira chuta no canto. Essa não deu pro Tarsis. Joga a luva. O goleirão. Gustaf. Ah, essa não teve pro Tarsis, né? Como a gente falou. Hoje teve a lei do ex. Foi lá a Luan. Marcou. Tá jogando muita bola também. Junto com o Samuel. É um dos destaques do Palotina nesse início de temporada aí. E falei pra você, Guilherme. Dava tempo. E dá tempo de buscar essa virada também, hein? Falta ainda três minutos e vinte. Se o Santa Helena não se cuidar, pode ser que venha, hein? Vamos lá, meu Palotina. Quando tem a marcação alta do Palotina, minutos finais de muita tensão. De nervosismo aqui no ginásio do Massomense. Rouba a bola aí. O Tatinho. Aí o Melo. Aí o Melo faz o que não deveria ter feito. Que é esse balão pra frente. Vamos lá, Melo. Força, meu garoto. Você é um grande goleiro. Cabeça no lugar. As falhas, os erros acontecem. E precisa ter o psicológico forte pra não se abalar. Você já fez muito pelo Palotina. E uma falha não compromete nada esse brilhante desempenho aí que você tem no nosso gol do Palotina. Quando erra o passo. Aí o Tatinho. Era pro Samuel. Opa! Pôs a mão na bola. Pediu a falta. Aí o juizão quebra o galho da equipe do Santa Helena, né? Se ele não põe a mão na bola, o lance ia seguir. Como ele pôs a mão na bola, foi lá e deu falta de Samuel. E se reclamar muito, ela vai amarelar o Samuel. Tô errado, Gusto? Ah, não dá pra falar muito com ela não, né? Que ela não leva desaforo pra casa. Ela não sente a pressão e se reclamar muito, ela já amarela e não tem boca pra ela não. Eu não me recordo de um jogo com tantos cartões amarelo igual esse. Critério aí bem forte da equipe de arbitragem. É outra competição também, né, Gusto? Às vezes aí na Copa União funciona dessa forma. Quando vem a equipe do Santa Helena ali pelo lado esquerdo. A equipe do Palotina tem que roubar a bola. Bobeou! Bobeou! Matheus! Matheus! Não saiu! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Meu Deus do céu! Quase a virada do Palotina! Meu Deus do céu! Foi por muito pouco! 15 centímetros separou a gente do gol da virada, Gusto! Rapaz! Vamos torcer que é pra próxima. Agora o Matheus vai lá e faz outro golaço, né? Porque foi assim antes. Mas essa aí ele não perdeu, né? Essa aí não é um gol perdido. Ele tirou, ele fez certo. Tirou de um pouquinho demais. Mas deu um azar danado. Deu um azar danado. Por muito pouco a bola não entra. Não sai a virada do Palotina nos minutos finais. Restando 2 minutos e 20. A pressão do Palotina aumenta. Você, torcedor, vibra junto com a gente aí na live. Quem tá aqui no ginásio na torcida. Palotina tenta roubar a bola. Melhor pro Santa Helena. Vem com perigo. Tem que matar o jogo. Melo! Melo! Melo faz o gol do Palotina! Pega o Melo! Evita o gol do Santa Helena! Minutos de tensão no final aqui do jogo. Não adora só Mense. Melo defendeu. Juizão tá parando ali o lance. Já tinha pego alguma coisa. Fato é que o Melo tava lá pra garantir. Estufou o peito e defendeu o Melo. No lance de perigo da equipe do Santa Helena. Muito pouco tempo pra encerrar a segunda etapa. Nossa, o Rodomei enquadra. Tem pro time tomar um alívio, um fôlego. E tentar sufocar a equipe do Santa Helena nos minutos finais. Aí o Melo vai repor a posse de bola. Tatinho conversa com o Kelvin, passa algumas orientações. Tem tempo ainda. A esperança é a última que morre. Quando o Samuel no passe longo. Pro Tatinho! Tentou de primeira, não deu certo. Faltou detalhe final, Gustavo? De canela, hein? Mas é, cara. O Melo, por mais que tenha saído um gol ali. Eu não acho que foi falha dele. Lógico, né? Tinha muita gente na frente. Mas o Melo é um excelente goleiro. Acabou de salvar o Paulotino aí, né? Nessa temporada a gente tá muito bem servido de goleiro, né, Guilherme? Com certeza. Tanto o Melo estão aí representando demais a nossa defesa. Gol do Melo, né? Eu falei. Gol do Melo porque foi uma baita defesa. Com certeza salvou o Paulotino futsal. Quando vem aí o Kelvin. Toca a bola no Tatinho. Tem tempo ainda. 1 minuto e 45 pra acabar. Matheus. Matheus devolve a bola no Kelvin. Aí o Kelvin tenta o lance direto. O Matheus faltou ao ensaio. Ou o Kelvin. Um dos dois. Não deu certo. Bola pro Santa Helena. Lançamento direto. Pro capitão. Papão. Se complica o Papão. Poste de bola pro Palotino. E aí. Ajeitando ali o seu meião. O Kelvin. A finalização hoje da live aqui. Enquanto eu desço depois pra entrevistar os jogadores. Vai ser toda sua, meu amigo. O Gustavo. Porque assim que acabar eu trago pra você que tá conectado na live do Palotino futsal. Todas as informações de quadra dos nossos jogadores. Quando sofre a falta o Samuel aqui. Pelo lado esquerdo. 1 minuto e 16 pra encerrar. Encerrar o jogo. Falta pouco tempo. Tá na hora H do jogo. Samuel e o Matheus é quem conversa ali. Tenta ensaiar a jogada. Imagina acabar esse jogo com a virada, hein, torcedor. Imagina acabar esse jogo com a virada, torcedor. Fica ligado aí. Acompanha. Você que não tem os produtos oficiais do Palotino futsal. Acesse www.mainersoficial.com.br E adquira vários produtos personalizados da nossa equipe. Quando temos aí o Kelvin. E aí o Kelvin. Tenta pelo lado direito. 1 minuto e 7. Tá acabando. Falta pouco. Tatinho. Tatinho pro Kelvin novamente. Devolve. Tatinho. Tenta sair daí. Melo. Marcação pesada. Aí o Melo dá um balão pra frente. Se desfaz da bola. Posta de bola pra equipe. Do Santa Helena. 51 segundos. É o que falta pra acabar o jogo. Sidney. Toca a bola pro Papão. Papão tenta se defender ali da forma como tá. E a arbitragem vem e quebra o galho dele. E aí ele tira sarro da arbitragem ali, né. Tipo. Graças a Deus uma falta. Graças a Deus marcou uma. Foi isso que ele quis dizer. E falta pra equipe do Santa Helena cobrar nos segundos finais. Você que não tem ainda o espaço aqui nas transmissões do Palotino Futsal, não perca a oportunidade. Destaque a sua empresa e reserve o seu espaço aqui na transmissão. São preços super acessíveis que vão realmente impulsionar a sua empresa. Quando nos instantes finais aí sem goleiro. Sem goleiro. A equipe. Olha o chute direto do Guilherme. Se complicou ali o goleiro quase. O Palotino faz o gol com o Guilherme de longe. Vem o Santa Helena. 15 segundos pra acabar. No carrinho o Matheus. É espírito de guerra. Matheus trava. A bola e tem mais 14 segundos pra acabar o jogo. Santa Helena tá com o goleiro linha. Se perder a bola nos segundos finais e chutar direto pode sair o gol. Como da mesma forma também a equipe do Santa Helena vai oferecer um pouco mais de risco. Na pausa técnica eu trago pra você que tá ligado na transmissão do Palotina Futsal através do YouTube sobre os nossos patrocinadores. O Espaço Home. Faça uma visita na Avenida Presidente Kennedy. Ou ligue no número 99963-6852. São uma gama de variedades de produtos pra transformar os seus ambientes. Tem também o Chama Burger. Bateu aquela fome. Não pega tempo e pede na hamburgueria que foi premiada duas vezes consecutivas como a melhor hamburgueria de Palotina. Tem também o Jardim Ana Carolina que tem uma excelente localização. Apenas 600 metros do Lago Municipal. Onde é só mandar mensagem no número 99845-3400. E não posso deixar de falar da QI Telecom. QI Telecom Informática tá tendo problema com a internet. Tá travando. Não consegue exigir aquele filme ou série. A solução tá aí. QI Telecom. Serviço de instalação, manutenção de computadores e muito mais. Quando vamos entrar nos últimos segundos aqui do jogo entre Palotina Futsal 3 e Santa Helena 3. E é um dos jogos que você não pode dizer que tá definido, né, Gusta? Não, jamais. Vai ser uma eternidade esses 14 segundos. 14 segundos no futsal. A gente sabe que é uma eternidade que tudo pode mudar aí. E você, torcedor, não perde nada do que tá passando dentro da quadra. Sabe por quê? Porque a TV Palotina Futsal traz todas as emoções pra você no conforto da sua casa. Quando temos aí o goleiro linha da equipe do Santa Helena tocando a bola. Sinta. Vem de novo aí. 4 segundos. Equipe do Terrocha com a bola. Vai acabar. Acaba o jogo. Encerra no Ardômar Somense. O heróico empate do Palotina Futsal. Gusta, meu muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu vou descer agora pra conversar com os nossos jogadores. É tudo seu aí, meu amigo. Faz o fechamento. Agradece a todos os nossos telespectadores que tiveram ligados até agora. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. E fiquem aí na entrevista conosco. Porque nós vamos descer pra conversar com os nossos jogadores. É isso aí, Gibson. Então, aproveitando o gancho já. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse jogo, nessa noite de hoje. Um jogaço de bola que a gente teve. Três Palotina, três Santa Helena. E vamos lá, né, galera. O Palotina representou muito bem. A gente jogou com o time da Série Prata, que é o Santa Helena. Uma equipe muito qualificada. Os caras aí, no primeiro tempo, colocaram a gente pra correr atrás da bola mesmo. Sem chance nenhuma. Mas, felizmente, na virada, o Fabinho conseguiu ajeitar o time. E a gente conseguiu correr atrás desse empate aí. Gibson, tá pronto aí, Gibson? Tá certo, galera. Estamos esperando o Gibson aí só achar um torcedor pra entrevista. E já aproveitando, vou chamar vocês aí pra acompanhar a gente no próximo jogo. Sábado que vem. Aqui na Adomar Somense mesmo, na Toca da Onça. Pela Série Bronze contra o Toledo em Bala Mais. E já agradecendo aí também os nossos patrocinadores. Passo Home, Chama Hambúrguer, Jardim Carolina. E... Bom, vamos ver se o Gibson achou uma galera lá. Enquanto isso, vai desvaziando aí a Toca da Onça. Não tava muito cheio hoje, mas a galera representou bem. Você me ouve aí da cabine de transmissão, Lucas? Já tô em quadra aqui, tô com o Samuel, autor de um dos gols. Samuel, você que tem feito bons jogos pelo Palotino. Hoje é um jogo difícil, obviamente, porque tem uma equipe qualificada do outro lado. Onde você marcou um golaço, eu comentei. Da tua inteligência ali, frente a frente, com o goleiro Tars. Hora que ele fechou embaixo, você deu o toque por cima, fez um belo gol. O Palotino empata com o Santa Helena em casa. Qual é a tua visão do gol e do jogo? Cara, eu tô até nervoso ainda, né? A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Que era uma equipe qualificada, né? Vem da prata, a gente sabia que a gente ia sofrer. Mas a gente propôs nosso jogo. Acho que é quando a gente encaixou o que a gente tinha que fazer no jogo. A gente começou a igualar o jogo e até às vezes sobressair. E é isso aí, é o momento do gol. É na hora ali que a gente tira alguma coisa da cartola. Mas foi um bom jogo, a gente vai continuar trabalhando e focar que é na bronze, né? E a gente vai lutar também nessa Copa União, né? Obrigado, Samuel. Samuel que é muito querido pela torcida. Deixa um recado pro torcedor pra gente encerrar a tua entrevista, Samuel. Ah, eu só agradeço a todo mundo pelo carinho. Às vezes eu tô no restaurante comendo, o pessoal vem agradecer. É muito gratificante isso daí. E só tem que agradecer aqui a linda torcida. Valeu, isso aí é o Samuel. Eu não posso deixar de ouvir também aqui o goleirão Tarsis. O tamanho do Tarsis aqui da transmissão não parecia tanto. Goleirão da equipe do Santa Helena. Tarsis, eu comentei durante toda a transmissão que você foi um destaque. Apesar da gente ser da TV Palotina Futsal, reconhece o grande goleiro que você é. Comentei no início ali que você finaliza muito bem. Até brinquei, falei assim, será que vai tão bem com as mãos como vai com os pés? Fez grandes defesas e você hoje é o protagonista e eleito o melhor jogador da partida de hoje. Parabéns pelo belo futsal desempenhado e apresentador. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite à minha família que tá acompanhando lá de Jardim Olinda, aqui no Paraná mesmo. Agradecer a vocês pela indicação de melhor da partida. Graças a Deus fui feliz, tanto na finalização quanto de Barça das Traves. Mas, felizmente, saímos com empate, né? Mas foi um grande jogo, acho que não teria resultado mais certo para a partida, tanto das duas equipes do que o empate. Duas equipes grandes, muito fortes, tanto vocês quanto o nosso time. E aí, empatou, felizmente, para nós, mas acontece. Que Deus siga abençoando tanto o nosso time quanto o time de vocês e que nenhuma lesão nem nada possa acontecer durante a temporada. Obrigado, Tarsis. Bom retorno aí. Que Deus abençoe. Um abraço. Por último aqui, eu vou falar com o Matheus. Matheus, a hora que você deu aquele último drible ali, que deixou o Tarsis no chão, eu comecei quase a gritar gol e você finalizou para fora. E eu falei assim, eu falei, não, o Matheus, ele vai fazer. Ele vai garantir o gol depois. Se errou esse, na próxima oportunidade, ele vai aguardar. E como Deus é bom e fiel, na próxima oportunidade que você teve, você foi lá, fez o teu gol. Dois jogos seguidos em que você faz gol. Como que é para você, jogador ali, o fator psicológico? Erra um gol daquele, sabe que não pude errar, porque eu tenho certeza que você tinha noção ali do gol que tinha perdido. E logo depois você dá a volta por cima e explode a torcida do jeito que aconteceu. Primeiramente, boa noite a todos de casa. Saí individual com o goleiro, driblei ele na hora de fazer o gol. Na hora de, como nós costumamos dizer, na hora do abraço não foi possível. Mas graças a Deus, Deus é bom. Tem visto o quanto eu tenho trabalhado, em questão de fisioterapia, em questão de tudo que eu torci o tornozelo. Então, tipo, Deus sabe o quanto eu tenho trabalhado essa semana, todas as semanas, né? Deus está vendo o quanto eu tenho trabalhado. E graças a Deus ele me presenteou no último jogo, com o gol, o destaque da partida. E nesse jogo, graças a Deus de novo, consegui fazer um gol e ajudar a minha equipe. Saí com o empate daqui, buscar o empate que nós estávamos perdendo de 2x0, né? É isso. Matheus, enquanto a gente está entrevistando aqui, olha o meu câmera, olha lá, o presidente do time recolhendo o lixo no final do jogo. Como é importante essa união e mostra que realmente todas as peças têm que funcionar para essa engrenagem aqui do Palotina Futsal acontecer. Com certeza a diretoria dá muito apoio para vocês aí, todo o recurso que vocês precisam, né Matheus? Sim, graças a Deus. Foi o que eu pedi para Deus no início do ano, um time onde me desse estrutura, onde me ajudasse financeiramente, questão dentro de quadro, onde você se sinta bem. Porque o jogador, onde ele não se sente bem no local, ele não consegue render, né? Então, graças a Deus estou rendendo, então é porque eu me sinto bem pra caramba aqui. Graças a Deus. Obrigado, Matheus. Forte abraço. Por último, agora eu converso com o professor Fabinho, como de lei nas nossas lives da nossa transmissão. Fabinho, hoje é um jogo difícil com a equipe mais qualificada, onde tivemos uma primeira etapa, um pouco mais apagada, com uma série de dificuldades, principalmente nos passes. As coisas não estavam acontecendo. E uma segunda etapa com o que o torcedor está acostumado. O Palotina forte, agressivo, com a marcação alta e jogando um ótimo futebol. E por muito pouco aí não saímos com a virada com a equipe de ponta, que é o Santa Helena, Fabinho. Boa noite. Exatamente. Uma leitura muito interessante. Primeiro tempo, os primeiros minutos ali, a gente demorou pra entender como era a partida, né? Porque é um jogo diferente do que a gente está acostumado na bronze, né? É um jogo mais organizado, já é um jogo muito mais intenso, um jogo muito mais rápido. A gente demorou um pouco pra se adaptar a essa realidade, né? E aí a gente acaba sofrendo no início do jogo ali, acabou sofrendo os dois gols. No final da primeira etapa a gente já começou a criar alguma coisa, começou a ter um pouquinho mais de volume de jogo, né? Aí teve um intervalo, a gente conversou lá, pontuou algumas situações. Segundo tempo ali a gente conseguiu entrar na nossa cara, que é a nossa cara, impondo o jogo, né? Qualificando, se adaptando ao que... colocando no nosso jogo, se adaptando ao que o jogo estava pedindo. A gente conseguiu se impor e achou os gols ali. E aí por detalhes, por detalhes a gente acaba não saindo vitorioso. Como é que fica o coração do treinador? Como esse lance no final que o Matheus faz, a jogada individual dribla, e por 15 centímetros ali nos separou da virada. O treinador também é torcedor, não é verdade? Tem, tem. Apesar que é necessário ter um controle pra ter uma leitura, uma leitura de jogo e não deixar a emoção afetar isso, né? Mas a gente tá ali também torcendo e... centímetros, a gente acaba... a gente não ganha o jogo. Isso aí, muita boa partida da equipe, Fabinho, como um todo. A gente vê uma evolução nítida do Palotina Futsal nesse ano. Três jogos em casa, um empate com a equipe de ponta, duas vitórias. Um balanço do teu trabalho até o momento, você que chegou nesse ano, é positivo, com certeza. O que você vê como um ponto que ainda precisa desenvolver nessa equipe? O que a gente tá conseguindo agora, que é o entrosamento, né? Agora, acho que o jogo de hoje, assim, deu um corpo maior pra equipe. A equipe já tá se adaptando mais ao estilo do jogo que a gente tá, o método, enfim, tudo que a gente quer implementar. A equipe já tá se adaptando. E agora é entrosamento, conhecer, cada um se conhecer. Teve jogadores que chegaram recentemente, né? O Luan, por exemplo, tá um pouco mais de uma semana aqui. O Lucas Feijão chegou há pouco tempo também. Samuel foi o primeiro que chegou desses últimos jogadores, né? O Josu ainda se adaptando também. Então, é dar tempo. É dar tempo pra eles se adaptarem, se encaixando cada vez mais. E esses jogos, meio de semana, eu acredito que fortalecem ainda mais pra gente chegar ainda mais forte na Série Bronze. Fabinho, antes de encerrar, esses jogos acontecendo sábado e quarta, dá tempo pra recuperação física? A gente acredita que sim, né? A palutina dá a estrutura necessária aí pra gente conseguir fazer essa recuperação, né? A gente dá uma dosada no treino também. E também os jogos quarta-feira acontecerão a cada duas semanas. Então, na semana que vem, a gente tem a semana toda, dá pra recuperar, dá pra trabalhar bem durante a semana, né? A gente consegue estar aí em condições aí, no mínimo, necessárias pra gente conseguir fazer um jogo de nível a cada partida. Seja na Copa ou seja na Bronze. Forte abraço ao Fabinho, muito obrigado aqui mais uma vez por toda a atenção à TV Palutina Futsal. Agradecemos a todos vocês que estiveram ligados até agora acompanhando. Fabinho agora vai se deslocar pro vestiário, bater aquela última resenha com os nossos jogadores. Convidando você, obviamente, pra que todas as lives do Palutina Futsal possam estar presente. Tô aqui com a criançada, a garotada, o torcedor. Eu vou passar pra eles aqui rapidinho o que a criançada quer falar. Cada um vai ter dez segundinhos pra dar um recado. Vamos lá, seu nome. Henrique, Davi, Romulo. Eu queria saber que o Palutina jogou muito e 3x3, muito bom pros dois times. Isso aí, como é importante, vai lá. Uma importância é que o Guilherme tem que jogar o jogo inteiro, tem que colocar os caras lá, né? Já tem um futuro, vai ser treinador, meu garoto, aqui. É bom. Muito obrigado a toda a criançada aí que compareceu com a imagem da nossa criançada se despedindo. Eu agradeço a todos os patrocinadores, a todos os apoiadores que fazem todo esse brilhante projeto acontecer. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.